Música Olá, meus lindos gináticos! Hoje eu venho mostrar um vídeozinho de recebidos, tá bom? Da minha nova parceira do canal, mais presentinho da minha lindinática Tamara, tá bom, meninas? Então vamos conversar pra vocês com a nossa parceira do canal que vocês já estão vendo Aqui os potinhos, tá bom? Vamos lá! Bom, Alun Cosméticos, Alun Cosméticos Meu e-mail perguntou se eu queria ser parceira dela, da loja, testar os produtos E eu, claro, aceitei imediatamente Então eles me mandaram essa caixinha aqui, tá? Que eu vou ler pra vocês Bem-vindo, Alun Cosméticos Estamos imensamente felizes por essa parceria E pela oportunidade, não só de apresentar você aos nossos produtos Como também a mostrá-los para cada pessoa que ele segue Acreditamos que irá amar cada um deles Já estou apaixonada pelo shampoo Mas aí é coisa pro outro vídeo Bom, na caixa eles me enviaram o A Progressiva Orgânica, tá bom? Que é o passo único Que é a de Tamarindo Mais o shampoo Nativa Liz Que é o shampoo que é lisa Que também é o passo único Tá bom, meninas? Estão aqui Tá? Eu que agradeço a oportunidade, a parceria Fico muito feliz Por entre tantos canais ser escolhida A mostrar o produto de vocês e fazer essa parceria Muito obrigada mesmo Eu estou muito, muito feliz E como eu falo sempre a vocês As coisas acontecem na hora certa Na hora que Deus quer E eu fiquei muito surpresa Quando eu abri o meu e-mail E eu não sou muito E está abrindo o meu e-mail Quando eu vi a mensagem do Eric Lá pra mim Então, um beijo Eric, o pessoal da Lu Cosméticos E fique de antemão Que eu amei E vou adorar aí Testar mais produtos da empresa Tá bom? Então vamos lá Bom, essa aqui é a Progressiva de Tamarindo Eu só vou testar ela O mês que vem Lá por dia 10 Né? Porque eu vou fazer Uma visita Lili vai Na minha casa No meu caso Lili vai No meu salão Eu vou fazer uma visita Ai! Volte! Caiu Vou fazer uma visita Com uma colega minha E eu vou Ah! Eu esqueço o nome da criatura E ela vai reclamar de novo Porque eu esqueci o nome dela Arinha! Eu vou no salão dela Então eu vou testar a Progressiva É... Na verdade Eu ia Eu só ia testar o produto No salão dela Mas eu sou muito curiosa Muito... Afoita E eu testei logo o shampoo Então vai ter dois vídeos Vai ter o vídeo do shampoo Que eu testei Que é o próximo vídeo Que vem a seguir no canal E vai ter o vídeo Que eu testei no cabelo Também da minha cunhada Assinam que o cabelo da minha cunhada É loiro E não desbotou Então, minhas Aguardem aí o próximo vídeo Tá? Eu esqueci de avisar Eu esqueci de falar no vídeo Que não tem cheiro Não arde os olhos Nada Essa é sensacional Estou apaixonada pelo shampoo Então... Presentinhos da LUM Cosméticos Tá bom, meninas? O site dele é esse aqui Que tá aparecendo Aqui, assim Vai estar lá na descrição do vídeo Tanto o site da empresa Quanto o meu cupom de desconto Pra vocês Tá bom? Que é esse aqui Que tá aparecendo agora Está debaixo do site Tá bom? Então fique à vontade Pra ir lá E aproveite as promoções E a Tamara Ai Vou pegar aqui Porque correu Me mandou um monte de coisa Eu acabei colocando Porque eu tô citada no chão Acabei colocando no chão Porque eu não ia ter como Colocar aqui na mesinha É... Me perguntaram Lili qual é o caso Que você tá gravando Num... Na sala E qual é o caso Daquele post Aquele post ali São duas fotos De namorido Tá bom? Eu vou virar assim Pra vocês Já apareceram alguns Então são duas fotos dele E eu estou gravando Na sala ainda Porque minha penteadeira Ainda não apareceu E... Minha penteadeira Não apareceu Minha penteadeira Ainda não veio pra cá E por isso que eu tô gravando Na sala Tá? E os cachaceiros de plantão Que assistiram o meu vídeo E viram Aquilo ali São caixas de whisky Tá, gente? Mas... São caixas de whisky Tá, cachaceiros? Coisa Vamos lá Para o presentinho Da Tamara Antes que esse vídeo Fique enorme Bom... Ela me mandou Uns fracionados Que ela vende também Tá? Então se você... É... Quando ela tiver Algum produto Pra vender fracionado Eu venho aqui E aviso vocês Tá? Fique ligado lá No meu face Que eu posso postar Tanto no face Quanto no Instagram Então a Tamara Me mandou Alguns produtos Fracionados Eu vou começar Com os potinhos Que eu... Se eu não me engano Esses potinhos Tem 120 gramas Que são um... Esses cinco potinhos Tá bom? Então ela me mandou Tudo que eu nunca usei E tem um aqui Que eu estou surpresa Que eu nunca usei Mas eu vou contar A história dele Pra vocês Ela me mandou aqui O Silicon Mix Esse aqui É o de bambu Tá? Esse aqui É o Silicon Mix Acho que é o Pélua Tá, meninas? É... Esse é o Silicon Mix Avatin Eu acho que é assim Que se fala Esse aqui É o banho de verniz Da Forever Lease Que eu ainda não testei Esse aqui É o de Esmaia Cabelo Da Forever Lease Também Que eu não testei Então todos os... Tudo que está aqui Eu nunca usei Tá E ela me mandou também Várias ampolas Eu vou pegar as ampolas Aqui do chão Ela me mandou Essa ampola aqui Da Cadivel Tá? É... Dose reparadora Não vai ter resenha Essa aqui também Da Cadivel Profissional Vai ter resenha Pode só descobrir Como é que usa A Semidilino Que eu estava doida Eu ia comprar Semidilino hoje Porque eu quero fazer Uma selagem caseira Para vocês E eu estava precisando De Semidilino Então não vou mais contar Semidilino E eu tinha Três ampolas Dessa em casa Mas Cailane É um caso sério Ela me mandou Essa aqui também Hidrate Effect Hidratação instantânea Acho que é da Griffos A marca Tá? Aquafora Essa aqui eu já usei E amo É a queratina Tem resenha Bem antiga No canal dela Mas eu vou fazer Outra para vocês E essa aqui Da Alphaparf É Alphaparf Que é também De Semidilino Não sei se ela vai ficar em pé Da Yata E essa aqui É a série Espert Da Doreal É brilhante É Vitamino Color Que é essa aqui Tá? Então tudo que está aqui Vai ter resenha para vocês Além disso Vinha do três Tubos de ensaio Fracionado também Tá bom? Um com Jocó Quepac Eu acho que é assim Acho que é Joi Joico Quepac Acho que é assim Que se escreve Tá? Vai ter resenha deles Para vocês Eu vou colocar ele aqui Esse aqui É ficar por último Eu quero dizer uma coisa Sobre ele E esse aqui Sebastião Penetrante Penetrante Acho que é assim Tá aqui E esse aqui Que eu deixei por último Tem uma historinha Sobre ele Quando eu comecei A fazer vídeo Em 2012 É Eu pensei Que ia fazer um vídeo De cinco minutos Mas eu nunca consegui Fazer um vídeo De cinco minutos Quando eu comecei A fazer vídeo Em 2012 Era febre A todas as blogueiras Do mundo Usava esse produto Era isso E era aquilo Era com esse produto Aquilo outro E eu gente Não conseguia comprar Pelo preço Dele Que é muito caro Acho que até hoje Não sei Eu vou até pesquisar Na internet Para ver Se ele ainda está Tão caro assim Porque em 2012 Ele era febre No Youtube Todo mundo queria usar Inclusive eu Como eu estava começando Com meus vídeos Eu não podia comprar Porque eu não tinha Condições para isso Tá Como até hoje Também eu não tenho Condições de comprar Algumas máscaras Que são muito caras Não dá Tá E também o canal Não foi feito para isso O canal foi feito Para trazer produtos Que Da Que desse no nosso bolso Tá meninas Vamos lá Sabe qual é o produtinho O famoso Marocanol 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 O negócio dele Assim que você fala O bichinho Sei lá Que eu nunca tive A oportunidade de testar E dessa vez Eu vou testar ele Então muito obrigada Tamara Pelo presentinho Amei E quando eu vi O nome Marocanol Eu fiquei maluca Eu fiz Eita Eu vou testar uma coisa Que eu nunca consegui testar Na minha vida Então esse aqui Foram os meus presentinhos Da Tamara Amei Tá bom E esses aqui Foram os meus recebidos Da loja Loon Cosmetics Como eu já falei A vocês Vão lá E acesse o site www.looncosmetics.com.br E o meu código De desconto Pra vocês Então tanto tem Shampoo De 300ml 500ml A 1 litro E a progressiva Também E fora outros produtos Que tem na loja Certo meus amores Então é isso aí Um beijo Um cheiro pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Vai vai Que eu fui Tchau amores Tchau amores Tchau amores Tchau amores Tchau amores